Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde às senhoras e aos senhores deputados. Um pedido mais antes de compreensão pelo pequeno atraso que se deveu aqui a um compromisso numa outra reunião, da qual não foi possível concluir a tempo de estar aqui. Sabem que aqueles que me conhecem, comprezo a pontualidade e o rigor na utilização dos tempos e aqui designadamente no trabalho parlamentar. Nesta primeira intervenção gostaria de me referir sinteticamente a cinco questões que depois teremos a oportunidade de desenvolver ao longo da tarde de debate nas três rondas que julgo estão previstas no modelo deste debate ao abrigo do artigo 104 do Regimento. Fundamentalmente atualizando aquilo que são, aliás, temas que já aqui abordamos, quer na primeira audição regular, realizada em fevereiro, quer no debate orçamental que fizemos pouco depois. Esta é já a terceira das quatro audições nos termos do artigo 104. Primeiro tema estruturante que queria, relativamente ao qual queria atualizar a informação convosco, tem a ver com o processo de descentralização. Essa é uma questão central no programa do Governo nesta área, é considerada, aliás, ao lado da modernização administrativa como uma base da reforma de Estado. A nota que lhes dei aqui, julgo que da primeira audição regular, foi que iríamos desenvolver com os diversos ministérios um trabalho preliminar de identificação de áreas a descentralizar e identificação de qual o nível mais adequado de colocação das competências, se ao nível regional, se ao nível intermunicipal, ao nível do município ou da freguesia. É essa a questão, a que importará responder em cada momento, de acordo com regras de subsidiariedade e regras de qualidade de serviço público. O essencial desse trabalho está, neste momento, efetuado, com todos os ministérios relevantes. Contamos, durante o mês de maio, realizar aqui dois, e maio é já para a semana, realizar aqui dois momentos decisivos para passarmos à fase seguinte dos trabalhos, em que também a Assembleia, designadamente, esta comissão será profundamente envolvida. Por um lado, levar a Conselho de Ministros, tal como levamos no Conselho de Ministros de 14 de janeiro, que aprovou o plano de centralização do Governo, o desenvolvimento do programa de governo, levar a Conselho de Ministros uma avaliação global deste processo e, em segundo lugar, iniciar o trabalho com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, que antecipará aquilo que são matérias de ordem legislativa, que, em parte significativa, terão aqui de ser acompanhadas por esta comissão. Estou a falar quer da lei de competências, quer da lei de finanças locais, quer de regras sobre organização de serviços, quer de regras sobre gestão de sistemas de informação ou de recursos humanos. Há aqui um conjunto de matérias relativamente à generalidade das quais a competência é do Parlamento. Nós anunciamos que faríamos em três meses este trabalho interno ao Governo, fundamentalmente, está no essencial concluído. Em maio levaremos a Conselho de Ministros a matriz global do que está em causa e abriremos o quadro de discussão, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer de Freguesias e, depois disso, teremos aqui o trabalho propriamente legislativo. Mas a relevância política do processo justifica que esta comissão vá, quer nas audições regulares, quer sempre que o entenda, que vá acompanhando o processo. Segunda nota também de atualização de informação, relativamente às áreas metropolitanas. Nós reunimos o Conselho de Concertação Territorial na passada sexta-feira, presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro. O Conselho de Concertação Territorial teve como tema fundamental a análise da proposta do Programa Nacional de Reformas, cujo debate a Assembleia da República concluirá amanhã. Mas, no âmbito desse Conselho de Concertação Territorial foi também acordado com os presidentes dos Conselhos Metropolitanos de Lisboa e do Porto, também durante o mês de maio, iniciar um trabalho paralelo daquilo que será desenvolvido em termos gerais com a Associação de Municípios e com a Associação de Freguesias, aqui com as duas áreas metropolitanas relativamente ao quadro de competências, ao quadro financeiro e ao quadro institucional das duas grandes áreas urbanas, a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Disso foi dada nota ao presidente Basílio Horta e ao presidente Irmínio Loureiro, que lideram os Conselhos Metropolitanos em Causa. Terceira temática da qual gostaria de fazer uma referência nesta intervenção inicial tem a ver com os mecanismos de acompanhamento da execução do Orçamento do Estado. Fizemos aqui a seu tempo o debate sobre o Orçamento do Estado. Nós registramos com particular agrado a circunstância de, pela primeira vez em muitos anos, quer a Associação Nacional de Municípios, quer a Associação Nacional de Freguesias, terem destacado o caráter globalmente bastante positivo do Orçamento do Estado, no que tem a ver com o setor local. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, designadamente no âmbito das notificações à Comissão Europeia para efeitos de notificação do procedimento de déficits excessivos, comprovam aquela que é a avaliação que justifica esta confiança na autonomia local. O setor local voltou, pelos dados finais de 2015, a enunciar dois resultados positivos, quer uma tendência de redução do nível global de dívida, quer um saldo global positivo. Diria que 0,4% do déficit, ou melhor, da redução de déficit, se deve ao papel do subsetor local, que teve um saldo que nós, na execução do Orçamento do Estado, acreditamos neste quadro de confiança. E o decreto de execução orçamental reforça esta confiança, reforça estes elementos de autonomia, fazendo-o acompanhar de mecanismos de acompanhamento e de reporte de execução que eslogamos adequados aos objetivos estabelecidos na lei orçamental. Quarta questão a que gostaria de me referir, tem a ver com a avaliação da reorganização territorial das freguesias. O programa de governo que prevê nesta matéria é um princípio de avaliação e de admissibilidade de correção de erros manifestos. Nós, nesta matéria, também, o que renovamos aqui no Conselho de Concertação Territorial foi o compromisso de, com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, proceder à avaliação das alterações efetuadas. Achamos que deve haver aqui, nesta matéria de adequações territoriais, deve haver um princípio geral de estabilidade. E o ideal seria até que não se verificasse qualquer alteração durante este mandato autárquico, que fosse possível avaliar num quadro de avaliação, se independentemente das posições que todos temos, sobre a forma como essa reorganização foi efetuada, que localmente se pudesse avaliar como é que estão a decorrer esses processos de agregação de freguesias. Portanto, iremos acentuar esse princípio de avaliação com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Freguesias. Discutiremos com esta comissão critérios gerais de reorganização, assumindo que o princípio aqui deve ser o da correção de erros manifestos, mas deve existir um princípio tendencial de estabilidade e de não criação de fenómenos de permanente alteração no quadro territorial. Última nota, tenho 20 segundos, mas não queria deixar de me referir às questões de valorização do interior. Não são questões estritamente autárquicas. As questões de valorização do interior têm uma dimensão mais ampla de promoção da cooperação territorial, da cooperação transfronteiriça, de afirmação do potencial como oportunidade daquilo que chamamos no programa de governo a fachada peninsular. Depois da última reunião que tivemos aqui com estas características, a Unidade de Missão para a Valorização do Interior iniciou os seus passos. Terá, aliás, esta semana, a primeira reunião do seu Conselho Consultivo, com a participação de todos os ministérios, das associações representadas no Conselho Permanente de Concertação Social, quer associações empresariais, quer sindicais, da Associação de Municípios e da ANAFRE, e estamos a identificar um conjunto de área, não só a desenvolver já o programa de ação para a valorização do território do interior, para o qual o programa de governo prevê um prazo de seis meses, mas sobretudo a desencadear um conjunto de ações setor a setor de diferenciação positiva e de reforço da competitividade do interior. Muito obrigado, Sr. Presidente.